Música 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 O que você acha que é a patulona? Mas não está, não está, não está, não está. E não está, não está, não está. Dito um bairro. Oh, oh, oh O o, oh Oh, 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 oh O o, oh, oh E o, oh, oh E o, oh, oh She's going All of my life Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.